O número da sorte de cada signo para você jogar nas loterias ou fazer alguma aposta. Sim, números da sorte de cada signo para você usar como achar que deve usar. São números fixos, ou seja, a astrologia revela que esses números são sim o número da sorte de cada signo. Você joga a ser na loteria, mas não sabe por que nunca consegue ganhar? Nem uma raspadinha consegue, ou deve ter muita sorte no amor, ou está mesmo fazendo o jogo errado. Você pode não estar tirando proveito do seu signo no dia do seu nascimento para arriscar tudo. Saiba quais são os números da sorte do seu signo. A astrologia tem grande influência na sorte de cada pessoa, inclusive nos números que você tem mais afinidade. Se fizeram as escolhas certas e a sua sorte alinhar, pode ser que seja um grande vencedor. Veja nesse vídeo as nossas sugestões dos números da sorte de cada signo para você jogar na loteria. E boa sorte, faça as suas apostas! Ares, os seus números ideais para jogar são 2, 8, 16, 23, 37, 43 e 50. Esses são os números da sorte de Ares aparecendo na tela para você. Touro, os seus números ideais para jogar são 5, 8, 10, 11, 23, 34 e 45. Os números para Touro estão aparecendo na tela. Gêmeos, os seus números ideais para jogar são 6, 9, 11, 19, 25, 35, 60. Os números estão aparecendo na tela. São os números do signo de gêmeos. Câncer, os seus números ideais para jogar são 8, 10, 21, 28. 29, 47 e 40 e 8. Leão, os seus números ideais para jogar são 2, 3, 4, 17, 18, 37 e 44. Esses são os números ideais para o signo de leão aparecendo na tela. Virgem, os seus números ideais para jogar são 4, 9, 16, 17, 22, 38 e 41. Libra, os seus números ideais para jogar são 6, 7, 26, 30, 35, 38 e 53. Esses são os números para Libra, aparecendo na tela para você. Escorpião, os seus números ideais para jogar são 4, 8, 10, 17, 19, 49. Sim, esses são os números ideais para o signo de escorpião. Sagittário, os seus números ideais para jogar são 1, 5, 8, 22, 29, 33 e 44. Capricórnio, os seus números ideais para jogar são 7, 10, 18, 21, 24, 36, 59. Aquário, os seus números ideais para jogar são 6, 7, 13, 16, 27, 34 e 47. Sim, meu ser de luz. Esses são os números ideais para o signo de aquário aparecendo na tela. Peixes, os números ideais para peixes são 3, 8, 17, 27, 33, 38 e 44. Aparecendo para você na tela os números de peixes. Se você quiser, meu ser de luz, uma dica extra, sim, para ganhar loteria, olha a dica extra que eu vou te dar. Faça um papelzinho com cada número da loteria que irá apostar. Não se esqueça de utilizar os números que acabamos de ensinar, ok? De acordo com o seu signo, coloque todos dentro de um vidro com a tampa, enterre o vidro no jardim ou quintal com terra e deixe enterrado por 21 dias, meu ser de luz. Isso mesmo que você ouviu. Faça um papelzinho com cada número da loteria. Coloque todos dentro de um vidro com tampa. Enterre em um jardim ou quintal com terra e deixe enterrado por 21 dias. Depois, desenterre e faça o seu jogo. Meu ser de luz, se Deus tocou o seu coração, deixe o like nesse vídeo, porque esse vídeo é bem especial. Se você ganhar alguma coisa, volta e fala pra gente, olha, ajudou, ganhei na quina, na quadra, ganhei na lotomania, lotofácil. Tá bom, meu ser de luz? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui. Eu sou o astrólogo Michael.